Excelentíssimo, senhor presidente, e na pessoa do vereador José Roberto Matissegala, quero cumprimentar a todos os nobres pares, vereadores, vereadoras, a todos os jornalistas aqui presentes, servidores, a todos que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação. Excelentíssimo, senhor presidente, dentre os assuntos que eu gostaria de abordarmos nesta tribuna, eu sei que o tempo é bastante sucinto, creio que não vai dar, mas a gente vai continuar no embate, nas oportunidades que teremos aqui nesta tribuna, nesta casa. Eu gostaria de estar falando um pouco sobre a consulta pública, que já consta no site da Câmara Municipal, sobre a demolição do portal de entrada do bairro da Quinta da Belolinda. Gostaria também de estar falando um pouco, se dê tempo, sobre um grande tema que nós tivemos aqui nesta Câmara na última quinta-feira passada, sobre o orçamento do município de Bauru para 2020, se tratando da LOA, também sobre o início das obras da Unidade de Saúde da Vila São Paulo, também, se tivermos tempo, sobre limpezas em áreas públicas no bairro da nossa cidade, nos bairros da cidade. Enfim, senhor presidente, eu quero que, antes de mais nada, da forma que nós tratamos os assuntos aqui nesta casa, através desta tribuna e a todos que nos ouvem e nos veem e acompanhem a nossa luta diária, contínua, nós estamos consultando a população de Bauru, ou seja, aqueles moradores, em especial da região norte-leste, aqueles moradores que transitam, principalmente naquela região ali da Quinta da Belolinda, conhecem bem o que eu estou dizendo sobre aquele portal da Quinta da Belolinda. Eu, está na minha página no Facebook, um vídeo que eu gravei, fiz questão de publicar esta atitude, uma vez que nós estamos de pronto a debater com a população, de qualquer que seja o assunto relacionado à vida útil, o desenvolvimento pleno e a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. E esse portal, para quem realmente sabe e conhece, existe alguns peduricários, existem algumas queixas de alguns moradores, de algumas pessoas que nos procuram, principalmente por estar em uma região industrial, além residencial, mas industrial. Eu quero dizer à cidade de Bauru que eu jamais serei o dono da verdade, eu jamais serei aquela pessoa que irá complementar para que realmente Bauru continue perdendo, pelo contrário, porque muitas das ações, obras que foram feitas na cidade, hoje estão tendo que refazer, está tendo que, de fato, quebrar, ou seja, destruir para poder melhorar. E o portal da Quinta da Belolinda é um deles que nós precisamos discutir com a população, com a comunidade daquela região, se vai pensar num amplo crescimento e desenvolvimento da região, não. Moradores, população de Bauru, aquela região ali é uma região que, médio e longo prazo, tem um franco crescimento, não somente populacional, como de indústria, de empresa. E atrás do portal existe um quarto distrito, um distrito industrial, que este vereador tem cobrado do poder público para que faça as melhorias necessárias. E tendo áreas extintamente industriais, vai sim transitar caminhões de grande porte, de peso, com equipamentos bastante elevados. Aquele portal foi feito naquelas décadas atrás, há uma, duas décadas atrás, da intenção de ser um condomínio fechado, mas não tem condições. A prefeitura está prestes a iniciar obras, como de galerias, esgotos, galerias, asfalto, habitação, como já tem o projeto de construção das casas populares. Então, a minha intenção não é criar mais dificuldades, dividendos que venham realmente a prejudicar a cidade. Pelo contrário, nós temos que realmente colocar o dedo na ferida, sim. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, sim. E, para isso, eu gostaria muito que a população que tem realmente contato através da nossa página, aqui do nosso site da Câmara Municipal, se se opine, se é favor ou contra, mas pense no crescimento da cidade. Pense de uma forma ampla, para que realmente não fique uma coisa... É essa discussão do plano diretor que eu acho muito conveniente para a ocasião. Nós temos que realmente acirrar nossas discussões e assuntos que venham de uma vez por todas ser decididos e ponto. Então, esse esquisito, eu tenho a dizer para vocês que estamos aí preparados para ajudar a cidade, na maior maioria das vezes. A importância da audiência pública, sim, tem a importância agora da consulta pública, que é mais um canal com que a população possa interagir conosco, com o executivo, com o judiciário, para que realmente algumas coisas sejam feitas. E nós vamos realmente atender aquilo que é o anseio da população. Fica aí a minha fala em relação a essa questão da consulta pública sobre a demolição do portal da Quinta da Bela Linda. E que, por meu ver, a minha intenção para que todos realmente ouçam e escutem, tem que demolir, sim, para um crescimento dessa região, do qual realmente ela vai necessitar. E lá na frente você vai entender. E uma outra questão, senhor presidente, é sobre a audiência pública que foi realizada aqui na última quinta-feira, sobre a Lua 2020. Gente, assuntos para a nossa cidade, politicamente falando, nós temos aqui 17 vereadores, mas a gente percebe que dentro das mais variadas necessidades que a cidade precisa, tanto na parte da saúde, educação, infraestrutura, lazer, bem-estar social, e aí vai. Todos os vereadores que sobem aqui, você pode ver, que todos apontam quais os caminhos que a cidade tem que seguir, tem que considerar. A arrecadação do município de Bauru, de 2015 para cá, houve uma acentuada caída. Isso é nítido. Para quem acompanha a política do dia a dia, da forma que nós realmente estamos estamos aí dentro, com os pés até a cabeça dentro, sabemos da dificuldade que a Prefeitura tem para executar essas obras. Agora eu digo para os senhores e senhoras, o que fazer? É valorizar a cada real arrecadado, é valorizar a cada ação que realmente é implementada na cidade. Para isso, eu quero aqui, senhor prefeito, lhe agradecer pelo anúncio do início das obras da Unidade de Saúde da Vila São Paulo. Eu peço à TV Câmara que rode um vídeo, por favor. O nosso trabalho político, e hoje o senhor prefeitamente sabe da nossa trajetória, realmente em 2008, foi um desafio maior para mim, quando nós praticamente só tinha essa unidade de saúde aqui nessa região, nós conseguimos ampliar de uma para três unidades. Já tem um pedido desse vereador para ampliar, realmente, para mais uma equipe para atender ali aquela região da Quinta da Bela Olinda, com o Jardim Bono. Mas hoje, realmente, é de fato, o senhor falou, realmente, e repito aqui, reforço. Eu acho que todo recurso destinado para a saúde é melhoria. É um recurso que, de fato, realmente faz com que a população tenha saúde e qualidade. E saúde e qualidade é isso. Eu vejo que o senhor prefeito também está certo de buscar, realmente, essas parcerias, trazer, realmente, uma estrutura, a altura, realmente, a população precisa e carece, né? A estrutura física, realmente, hoje em dia, dentro, realmente, de um sistema como a saúde, por exemplo, é muito importante. Então, eu tenho certeza que, no final de tudo isso, quem vai ganhar é a comunidade, os usuários. Eu quero aqui também, não posso deixar de agradecer a nossa comunidade pela paciência, pela compreensividade. Nosso povo, realmente, ele é solístico, ele é solidário com essas questões, por mais que, realmente, está aí sempre na necessidade de, cada vez, buscar muito melhor. Eu quero dizer sobre... Para concluir aqui minha fala, senhor presidente, eu quero dizer que essa unidade, quando ela for entregue ao uso da comunidade, ela será entregue com a pretensão do atendimento ser esticado até as 19 horas. Ou seja, é mais melhoria na qualidade do atendimento, daquilo que o poder público pode oferecer. Vamos oferecer! E, para isso, eu quero concluir a minha fala, dizendo, senhor secretário, vamos implantar uma equipe de saúde da família naquela região da Quinta da Bela Olinda, com o Jardim Ivone. Nós temos área ali, no Lá Rafael Maurício. Vamos utilizar as áreas que, realmente, o município, se só, já tem. Então, era essa a minha fala, senhor presidente. Desejo a cada um dos senhores e senhoras uma boa sessão. Muito obrigado.